Tarde turbulenta em Parnaíba Foram várias ocorrências policiais Uma briga de trânsito que terminou em morte lá no litoral E mais, câmeras de segurança registraram o momento Em que uma quadrilha realizava um assalto E eles estavam armados, sabe com o que? Com um fuzil Eles estavam armados com um fuzil Isso lá no litoral do Piauí Mesquita Tem as informações pra gente Que loucura tá o nosso litoral hoje aí, Mesquita O que não é diferente daqui Aqui a morte de um PM Aí uma briga de trânsito acabando em morte Detalhes você vai trazer agora ao Vivaço Boa noite, meu querido Mesquita Tarde sangrenta, tarde violenta Conta, claro que Suas ocorrências Uma ação criminosa Uma briga de trânsito acabou em morte Também a ação criminosa Onde assaltantes armados de fuzil Acabaram então assaltando uma mulher Em pleno centro da cidade de Parnaíba Já por volta das duas e três horas da tarde Vamos começar falando Mostrando imagens dessa briga de trânsito que aconteceu lá na Armando Cajubá É a avenida que se conhece como a antiga 3 de Maio Onde nesse momento aí já estava Então a calorada, né? Criminoso Esfaqueando Havia acabado de esfaquear a vítima Esse aí é o momento em que ele até Depois de esfaquear a vítima Saiu no carro Ali, aquele primeiro vídeo A gente observa que ele tira a camisa E observa que está ali E atingido, né? Esfaqueado Por conta, claro Desse momento aí de fúria Dessa pessoa que teve essa discussão com ele De trânsito na 3 de Maio Detalhe é que a vítima foi identificada como Francisco Filhame de Souza Conhecido como Will Barbeiro, né? Porque ele tem uma barbearia Tinha uma barbearia Ele então, ao sair desse local aí Depois da discussão de trânsito Ele saiu Aí é o bairro Santa Luzia Você conhece Parnaíba, né? Saiu do bairro Santa Luzia E acabou parando no bairro Piauí Próximo à Avenida Pinheiro Machado Na rua Anhanguera Onde bateu em uma calçada E desfaleceu Acabou morrendo ali Todo ferimento Perdido muito sangue Estava dirigindo, acredito que Buscando socorro Tentando encontrar o hospital Algo dessa natureza Mas acabou morrendo Perdendo a vida esse rapaz E este homem acusado De praticar Esse homicídio, né? De desferir esse golpe Fatal contra a vítima Foi detido Levado para a central de flagrante Onde agora Era responsabilizado Pelo crime De homicídio Olha, me traz aquele vídeo Esse aí Esse vídeo aí Que a gente tem áudio Lá o da delegacia, né? Coloca com áudio, por favor Coloca aí Tentou me matar Tentou me matar Tentou me matar o senhor Não Muita fúria Foi esse vídeo? Pois não Pois não Também estava No momento da detenção Acusado de matar o barbeiro E aí ele estava violento Tentando desferir golpes As outras pessoas Que conseguiram detê-lo, né? Até a chegada da polícia Quando ele foi levado Para a delegacia Então Rapaz, violenta Por conta de Acabou matando Uma pessoa Na tarde de hoje Na cidade de Parnaí Que tarde violenta Pois não